Olá, boa tarde para você que quer ficar por dentro das novidades e tendências em arquitetura e construção, decoração e sofisticação. Então confira os nossos destaques de hoje. Vamos até a fábrica de uma marca conceituada para apresentar as últimas tendências em acabamentos? Esse é o Forme Design que já está no ar. É isso aí pessoal, e agora o Forme Design está de volta direto aqui do Teatro Pedro II em Ribeirão Preto. E eu continuo conversando com o professor de Arquitetura e Urbanismo, Henrique Wittnevski. Henrique, nós já falamos um pouquinho sobre a história, também o projeto arquitetônico do Quarteirão Paulista. E agora a gente fala sobre o famoso Teatro Pedro II. Ótimo, Fabinho. Como eu tinha comentado, é um projeto de autor, o engenheiro arquiteto, foi da primeira turma da Poli, da USP. Então a gente vê a grande elegância e o requinte do teatro, tanto na fachada quanto internamente. Aqui na sala dos espelhos é um espaço obrigatório e famoso de todo o teatro nas grandes capitais, né? É um espaço onde as pessoas ficavam durante o intervalo das peças, um espaço onde era para ser visto e para ver com os espelhos, né? Aqui a gente tem esses espelhos importados. Continuando a história do teatro, na década de 80 ele sofreu um forte incêndio? É verdade. Em 80 ele sofreu incêndio e aí teve várias propostas, né? De não saber. E aí, enfim, teve o grande sucesso do restauro que começa a partir de 91 e aí inaugurado em 96, né? Foram várias as modificações, lógico. Preservando todas as características originais do teatro, mas a gente tem algumas novidades, como a nova cúpula. É perfeito, né? O restauro feito, o restauro arquitetônico ornamental aqui do teatro é de alta excelência, né? A gente vê esse requinte ainda aparece por causa do restauro. E é interessante que em vez de imitar a cúpula original, né? Vai para um princípio do restauro arquitetônico de distinguibilidade, faz uma cúpula de uma estética contemporânea, que é da Tomi Otaque, que é belíssimo, né? É isso aí. Agora aqui a gente está na sala dos espelhos, né? Como você comentou também, esses lustres alemães. Então são várias características, realmente. É perfeito, Fabinho. Aqui toda a arquitetura do teatro Pedro II é eclético. Então a gente tem aqui na sala dos espelhos elementos clássicos, como cartelas, folhas de acanto, mas esses lustres aqui já é uma estética ardeco própria da modernidade, a partir da década de 30, né? E esse teatro só perde incapacidade de público para o Teatro Municipal de São Paulo. É perfeito, né? Considerado dessa grandeza, né? Como teatro de ópera. Isso tem uma importância, imagina, na época, né? E até hoje tem também, né? Henrique, aqui na outra extremidade do Quarteirão Paulista nós temos o edifício Meira Júnior. Isso mesmo, Fabinho. No projeto original já compreendia essa outra edificação que dá o conjunto de três, o teatro no meio e as duas outras extremidades. Era no projeto original para ter uma confeitaria de luxo e que depois funcionou o Lanches Paulista das Companhias Cervejaria Paulista, né? E hoje em dia funciona aí a segunda unidade da choperia mais famosa que a gente tem, né? Henrique, muito obrigado por participando do Forme Design com a gente, esse especial, né? Semana especial do aniversário de Ribeirão Preto, 161 anos, contando para a gente sobre a história famosa aí do Quarteirão Paulista, essa história realmente fantástica e faz parte do nosso patrimônio cultural aqui de toda a população de Ribeirão Preto. Perfeito, Fabinho. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição para contar um pouco da nossa história da cidade e um feliz aniversário para a cidade. E no próximo bloco nós vamos até a fábrica de uma marca conceituada para apresentar as tendências em acabamentos. O Forme Design faz um rápido intervalo. Até já! E nós já estamos de volta para mostrar o universo e as tendências de uma marca conceituada de acabamentos. Boas ideias para compor a sua decoração. Confira! E a partir de agora, o Forme Design apresenta as principais novidades e tendências em revestimentos de alto padrão, direto de uma das principais fábricas de acabamentos do país, localizada em Santa Gertrudes, no interior paulista. Acompanhe! E agora, a arquiteta Paola Cury conta para a gente algumas novidades e tendências que ela conheceu hoje aqui na fábrica. Olá, Fabinho! Conhecemos o seguinte, uma tendência que veio muito forte nesse ano e está muito bem representada aqui para a gente ver, é essa novidade do mesmo piso ou revestimento em dois tipos de acabamentos diferentes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um efeito marmorizado no acabamento polido, que às vezes os clientes gostam de usar para as salas, para a casa toda, para quem gosta desse efeito de brilho. E um problema do revestimento do piso polido é que a gente tem problema de escorregar. Então, a grande novidade desse ano é o mesmo padrão também na versão sem brilho, para que você consiga manter o mesmo padrão na casa toda, evitando esse problema de escorregar no acetinado. Outra novidade bacana e tendência é a gente conseguir imitar de uma maneira muito incrível o que seria um revestimento a um piso natural de madeira aqui no porcelanato, com as texturas que eles estão aplicando, um verdadeiro relevo no piso, você consegue reparar de longe, que limita os veios da madeira, junto também com uma coisa que é muito importante, que é a variação do número de faces de uma mesma peça. Então, você tem o mesmo piso imitando madeira, que a mesma placa vai ter 8, 10, até 20 faces diferentes. Então, a chance de você repetir o mesmo piso igual é mínima. Então, ele fica realmente muito próximo do que é um piso de madeira de verdade. Então, a gente consegue aproximar demais. Isso é muito importante. E o arquiteto Yuri Vital também falou um pouquinho dos seus projetos aos demais profissionais de Ribeirão Preto e região presentes hoje aqui na fábrica. O que você contou para eles, Yuri? Olha, a gente fez um apanhado geral dos projetos de arquitetura, que a gente já vem trabalhando nos últimos, vamos dizer, 10 anos. E o legal aqui foi contar um pouco do segredo de acreditar em você. E o detalhe, ele é muito importante, porque como a gente sempre fala, Deus está nos detalhes, né? Então, o detalhe é super importante, que não só de fazer uma obra bem feita, eu aconselho dizer que um detalhe, além disso, ele faz uma economia da obra. Então, eu vou passar um pouco, o pessoal divide um pouco esse conhecimento para ver se eu posso passar um pouquinho da experiência que eu tenho para eles. E agora eu converso com a arquiteta da Cerâmica Vilagres, Natália Maule, que falou sobre novidades e tendências em acabamentos e revestimentos, né, Natália? Isso mesmo, Fabinho. Quando a gente fala de tendências, na verdade, a gente está falando de um assunto um pouquinho mais amplo, né? Parte do comportamento das pessoas, do que as pessoas estão buscando nos produtos dos próximos anos. E quando a gente fala de cerâmica, isso tem muito a ver com o desenvolvimento tecnológico do que a gente pode proporcionar para o que esse público está buscando. Esse tipo de oportunidade que a Casa Rádio está nos dando é uma oportunidade que você está vendo em um único lugar a parte toda técnica, como toda uma tendência de mercado que nós temos que estar sempre atualizado. Então, é uma oportunidade que vale a pena todo segundo que nós passamos aqui. Acho que faz parte do trabalho da loja no mercado, esse auxílio aos profissionais em mostrar as tecnologias, as opções novas, principalmente as novas tendências de produto para que os projetos estejam sempre atualizados. É isso aí, a Casa Rara de Casa Nova também, né? O maior showroom de revestimentos do interior do Brasil, ainda mais bonito. Isso, ainda mais bonito e com muita qualidade. É isso aí, pessoal, é só visitar a Casa Rara Acabamentos Finos em Ribeirão Preto. Muito obrigado pelo convite também. Programa Forme Design, toda a nossa equipe visitando hoje a fábrica da Vilagres aqui em Santa Getrudes, no interior de São Paulo. E até a próxima. Até a próxima. Se junho é o mês das festas juninas, então chegou a hora de juntar os amigos e familiares para organizar um evento todo especial. Por isso, o Forme Design apresenta dicas para transformar a sua decoração em um grande arraiá. Acompanhe, sua! Então, aqui na Doce Pão, o pessoal encontra tudo para montar uma festa junina. E como montar essa festa? Pô, Fabinho, o legal disso é que hoje em dia vem praticamente tudo pronto. E aqui na Doce Pão você encontra enfeites de mesa, você encontra bandeirinha para enfeitar o salão, você encontra vestuário, então assim, para as meninas vestidinho, para os meninos coletinho. E temos também enfeite de doces, você consegue enfeitar uma mesa com docinhos típicos e usando roupinhas a caráter, né, para o doce. Dá para usar para lembrancinha também. Lembrancinha também. Temos enfeites de mesa, entendeu? Espantalhos. Então assim, é uma festa bem típica, bem decorativa. Todo mundo se une, se reúne e só cu. E é uma festa muito econômica. Com certeza, né? Assim, cada um leva um prato, cada um leva um refrigerante e sai barato para todo mundo e faz a festa. Então vamos continuar falando um pouquinho, Leandro. Logo na entrada da Doce Pão, a gente tem uma mesa aqui com parte de vestuário e também toda a parte de decoração, as famosas bandeirolas para decorar. É isso aí, a bandeirinha, tem chapéu masculino, chapéu feminino com trança. Então assim, você já entra na loja já entendendo que chegou a festa junina, né? E aí mais para frente a gente tem outras decorações, bandeirinhas, bandeirinhas típicas de santos, enfim, tudo o que precisa para essa festa. É, o pessoal pode usar um pouquinho de coisas que também tem em casa, toalhas de mesa e tudo, mas aqui ele também encontra toda a parte para decorar mesmo a festa, para ficar caráter. Com certeza. Encontra tudo para ir decorar e como eu falei, tem parte de decoração de doces, de mesa, você lembra daquelas cocadas antigas que a vovó fazia. É isso que eu ia falar. Agora chegou a parte boa da festa junina, que são as comidas típicas. Vamos para lá? Bora. Fabinho, nós estamos aqui nessa parte da loja que tem uma barraca montada aqui com todos os doces típicos de festa junina, paçoca, pé de moleque, amendoim. Inclusive, nós trabalhamos também com a parte de salgadinhos fritos prontos, já congelados. É só pôr no forno e já está pronto em 15 minutinhos. Na parte de doces, temos doce de abóbora, cocada, doce de leite, canudinho de doce de leite. Então assim, é para infartar mesmo, né? Todas as comidas típicas mesmo, eu vi aqui na mesa, muito bacana, como você falou, cocada, os canudinhos de doce de leite, é lógico também, né? O pé de moleque. Então tem tudo para fazer a sua festa junina. Parte toda aqui de paçoquinha, amendoim, né? E as embalagens também, pessoal, lógico, não pode faltar o cachorro quente, a pipoca e aqui tem embalagem. Temos os saquinhos de pipoca, saquinhos de cachorro quente, temos os pratos descartáveis, os copos descartáveis, talheres descartáveis, quer dizer, mão de obra para ninguém, é só festa. Leandro, e para a gente fechar nossa matéria especial de como montar o seu Arraiá, a sua festa junina, durante o mês de junho, quem vier aqui na Docepan, em Ribeirão Preto, ganha uma barra de chocolate. É isso mesmo? Olha, Fabinho, isso aí é para o programa Forme Design. Então você que está assistindo o programa, vem na Docepan, não precisa comprar nada. É só falar que assistiu o programa Forme Design e vai ganhar uma deliciosa barra de chocolate puro da Unique. É isso aí, então venha preparar o seu Arraiá, a sua festa junina, aqui na Docepan, em Ribeirão Preto, endereço? Rua Fernão Salles, 781, esquina com a Luiz Barreto, nos Campos Elíseos. Aqui em Ribeirão Preto. Então você de toda a região de Ribeirão Preto, não perca tempo, vem para cá, venha comemorar o seu Arraiá, aqui na Docepan, em Ribeirão Preto. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mas se perdeu alguma dica ou informação, então acesse agora as redes sociais do SBTRP. Uma excelente quarta-feira e eu te espero amanhã, ao meio-de 45. Um grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho